Ae, esse é o DJ GX, caralho, da 019 pro mundo, pô Quem, 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 quem 019 pro mundo, pô Sai da frente, já passa Meu pau tá quineu trator Quineu trator Quineu trator Quineu trator Quineu trator Meu pau tá quineu trator Toma tudo na buceta Esplanando tudo mesmo, porra Azione divulga Tá ligado, né? Baile de rua Baile de rua Baile de rua Baile de rua Baile de rua